E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um carro valer 2 milhões de dólares para você conseguir fazer duplicações e ganhar muito dinheiro? Bora lá então pessoal! Esse carrinho da Arena War, o Easy, é o melhor carro para você conseguir tunar ele no máximo, fazer umas tunagens específicas e deixar ele valendo 2 milhões de dólares. Vejam que o meu já vale 1.862.590 dólares. Mas o ideal é fazer ele valer mais ainda. Primeira coisa, você tem que tunar o carro tudo no máximo. Todas as melhorias tem que colocar no máximo. Não coloque nenhuma melhoria que esteja com descontos. Por isso, agora é o melhor momento para você fazer isso, porque não tem nenhuma melhoria, pelo menos para mim, com desconto pessoal. Olha que demais! Estou conferindo, checando se eu coloquei tudo no máximo, mas às vezes pode acontecer com você, o que acontece comigo também. Tem algumas melhorias que a gente deixa de lado, acha que não vai interferir nada e acaba interferindo no valor de venda sim. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. A primeira é buzina. Coloque a mais cara. Para mim a San Andreas é a mais cara. Vai gastar um dinheiro, 85.500 dólares. Mas vai valer a pena, porque você vai conseguir tunar no máximo, seu carro vai valer 2 milhões, e aí você pode duplicar à vontade. Outra coisa que às vezes passa desapercebido é a cor do neon, pessoal. Tem que colocar a cor do comando que vale 19 mil dólares. Então você precisa colocar a cor do neon a mais cara. Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2, link na descrição. Bora lá para a estampa. Não importa se é que você gosta mais, o que importa é a mais cara. Veja que eu vou gastar um dinheirão aqui na Arena War para colocar a estampa mais cara. Lembrando que vai valer a pena, porque você vai duplicar sempre esse carro e as cópias dele, todas vão valer mais ou menos 2 milhões, às vezes um pouco mais, porque dependendo da tonagem que você tem liberado ou não, você vai conseguir um valor ainda maior. No meu caso, eu tenho bugado aqui para mim o comando, então eu não consigo colocar algumas melhorias do comando, nele. Aí o meu vai custar 1 milhão, 999 mil e pouquinho. Em placas, coloque a cor preta, que é a mais cara. Ah, vale pouquinho, mas todo pouquinho é somado no valor de venda do carro. Reparem que eu coloquei também a minha placa Hunt, mas coloquei a cor preta. Aqui em cores, eu sempre faço isso, pessoal. Na cor primária, o ideal é você colocar sempre embaixo, primeiro aqui, a minha já está com a cor do comando, mas coloque embaixo a cor metal ouro puro, que vale 47.500 dólares. E agora você pode colocar a cor do comando em cima. Além de ficar muito bonito, vai somar no valor de venda. Olha que demais! Na cor secundária, você pode fazer a mesma coisa. Eu vou colocar primeiro o ouro puro. Para mim, a cor do comando aqui, na parte secundária, não vai estar liberada. Mas tudo bem, coloque o ouro puro, que é a mais cara. Vejam só. Emblemas do comando, seria grátis, mas também não dá para colocar, porque está bugado para mim. Vou fazer uma checagem geral. Vender, 1.922.000 dólares. Mas ainda dá para melhorar o valor de venda. Vamos melhorar então, pessoal. Estamos quase lá. Saia está no máximo. Spoiler no máximo. Suspensão no máximo. Motor no máximo. Transmissão no máximo. Mas tem uma coisa que não está no máximo, pessoal. Aliás, tem mais de uma coisa. Primeiro nós vamos nas rodas. Personalizada Bain's. É a mais cara se você colocar Big Dog. Então tem que colocar Big Dog nele. Cor da roda também vale. Coloque a mais cara que você tiver. Para mim é o roxo. E a faixa no pneu, no designer do pneu, coloque o mais caro, branco retrô. 14.250. Fumaça do pneu teria que colocar do comando. Para mim não dá. Então eu coloquei a segunda mais cara. A do comando seria a mais cara, mas não está liberada para mim. Se tivesse liberada, meu carro ia valer mais de 2 milhões. Por fim, nós vamos em janelas e coloca escuro. Fumei escuro que é a mais cara. Olha que demais, pessoal. Mina de proximidade. Coloque o mais caro. Lembrando que depois você recupera todo esse dinheiro que você investiu na tunagem desse veículo. Agora sim, está tudo mais caro. Vamos verificar o valor de venda. Olha que demais, pessoal. 1.999.020 dólares. 1.999.020 dólares. Demais, né? Se eu tivesse a cor do comando liberada, ia passar dos 2 milhões fácil, fácil. Tá aí, pessoal. Esse é o carro que você tem que usar para fazer as duplicações. Com esse carro você vai ganhar milhões. Primeiro que você vai recuperar todo o dinheiro que você gastou para tornar esse carro. E depois, no glitch que está funcionando, em menos de 2 minutos você duplicar um veículo. Já imaginou que maravilha? Em 10 minutinhos, 20 milhões. Tá aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 20 horas, temos live de 4 horas no canal. Aguardo vocês lá, hein? E se você quer entrar para membro do clube, dá uma olhadinha na descrição como fazer. As vantagens e o que você precisa fazer. Beleza, pessoal? Agora sim, um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! E até mais, pessoal! E até mais, pessoal! Tchau.